Mas chegou a hora da gente matar a saudade. É isso mesmo. Esse cara fez muitas coisas na sua vida, mas foi interpretando o Chaves que mudou o mundo. É que ele ganhou o mundo, melhor dizer. Exatamente. Olha, ele foi um gênio. Ele escrevia, dirigia, atuava, cantava. O gênio, Roberto Bolanhos. Quem? O Chaves. O Chaves. Vamos ver. Ele é considerado um dos melhores comediantes de todos os tempos. No Brasil, ficou famoso por interpretar Chaves e Chapulim Colorado. Seriados que são sempre reprisados nas tartes do SBT. Roberto Bolanhos. Isso, 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 isso. Roberto Gomes Bolanhos, o nosso querido Chaves, nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929, na cidade do México. Foi o segundo dos três filhos da secretária belíngue Elsa Bolanhos Cacho e do cartunista e ilustrador Francisco Gomes Linares. Bolanhos era formado em engenharia elétrica, mas nunca exerceu a profissão. Na década de 50, Roberto Bolanhos começou a carreira como escritor criativo na rádio e televisão. Além de começar a fazer vários roteiros de cinema. Já em 1960, iniciou a carreira de ator no filme Dos Criados Malcriados. Quanto tempo necessitas para roubar uma casa? Um ano? Ele era conhecido pelo apelido de Chespirito, forma diminutiva e castelhanizada de Shakespeare. Por ser considerado um pequeno William Shakespeare na arte da escrita. Foi no ano de 1970, que X-Pirito deu a vida ao personagem Chapulim Colorado. Eu reduzo o meu tamanho tomando uma de minhas famosas pastilhas encolhedoras? Chapulim! Não contavam com minha astúcia? E dois anos depois, criou o seu personagem de maior sucesso, o Chaves. Comigo ninguém tem paciência. O filho que, apesar de que não tem joguetes, não tem o que comer, às vezes, mas segue com vida e é otimista. E desses temos em toda a América. Lá em frente, matando todos os... Todos os... E ele mata! Os programas se tornaram sucesso em todo o mundo. Chespirito também estrelou em diversos filmes mexicanos. Escritos e realizados por ele mesmo. E creio você que com isso será suficiente? Por supuesto! Pérez, Pérez e Associados, Companhia Exterminadora de Plagas, é o inimigo número um dos ratões. Também escreveu livros como o Diário dos Chaves e sua autobiografia, titulada Memórias Sem Querer Querendo. Bolanhos casou-se pela primeira vez com Graciela Fernandes Pierre. Viveram 21 anos juntos e tiveram seis filhos. Mais tarde, se separou de Graciela para ficar com a atriz Florinda Mesa, a dona Florinda e a Pops na série Chaves. Em sua autobiografia, Roberto admitiu que foi infiel com Graciela e contou que se sentia culpado por isso. Apesar disso, continuaram amigos. Roberto Gomes Bolanhos faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos em sua casa em Cancún, no México. Com uma carreira que durou décadas, Bolanhos se consagrou como um dos maiores dramaturgos e comediantes de todos os tempos. Com humor caracterizado de uma forma simples e carismática, fazendo parte da memória de crianças e adultos. inspirou gerações de atores, comediantes e escritores. Roberto Gomes Bolanhos, o nosso Chaves. Foi sem querer, querendo. Que saudade. Então tá isso, você viu só o Chaves. É eterno do Chaves. Ele era demais. Foi uma das maiores emoções da minha vida, foi quando eu vi. É, imagino mesmo. Ele deu uma entrevista muito bacana para o seu pai. Seu pai foi o último apresentador a entrevistar o Chaves. E o Chaves falou isso no final da entrevista, vai ser o último a me entrevistar. Tratou a gente com o maior carinho, recebeu a gente com o maior carinho na casa dele em Cancún. E ficou uma saudade imensa para os fãs. É isso mesmo, pessoal.